Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite! É, vídeozão de hoje um pouquinho diferente aí da pegada da tocada do canal Falei que ia trazer review, falei que ia trazer resenha E a resenha de hoje é sobre essa belezinha aqui ó A Mauro Ribeiro Carbon 2.0 É isso aí! Um amigo comprou, resolvi perguntar pra ele o que ele achou Ele falou muito bem da bermuda Eu procurei no YouTube também alguns vídeos, algumas resenhas, alguns reviews Sobre essa bermuda Achei algumas informações Já tô de peiteira aqui ó Pra mostrar pra vocês, fazer o unboxing, a resenha, o review né Chame como quiser E sem mais enrolação Bora pro vídeozão Roda a vinheta e vamos nessa! Fala galera, como eu falei pra vocês aí Tá aqui a bermuda Mauro Ribeiro Carbon 2.0 Tinha vontade, vou abrir aqui junto com vocês Tinha muita vontade de ter essa bermuda Há algum tempo Primeiro eu vou fazer um agradecimento especial aí ó Ao Elton lá Da Amantes da Aventura Vou deixar o linkzão aqui na descrição Sem enrolação Já vou deixar o preço Paguei 310 reais Isso em setembro de 2022 Lá na Amantes da Aventura Vou deixar o link do Mercado Livre dele aqui Adiciona ele lá no Instagram também Vou deixar aqui O Elton lá Me atendeu muito bem Tirou todas as dúvidas E enviou a bermuda super rápido Comprei numa segunda-feira À noite Passou a terça Na quarta cedo Pela manhã Já tinha chegado em casa aqui a bermuda Muito rápido mesmo Valeu Elton, abraço Galera, tirei aqui do plástico O toque dela Já é meio diferente né Era o que eu esperava aí mesmo Um amigo comprou Eu resolvi perguntar pra ele O que ele achou e tal E aí quando sobrou aquela Aquela graninha de ciclista Já investi aí no material Na bermuda aí A gente que anda de bike aí Sabe que é muito importante Manda muito O que a gente veste E economizar em bermuda É besteira Eu uso Eu costumo usar Eu tenho duas Na verdade né Uma quando tá suja Eu lavo E a outra eu ando Quando não tá suja É Da Free Force A New Classic É uma bermuda muito boa Não tenho nada Do que reclamar dela Eu faço todo o pedal Só tenho elas Todo o pedal Já usei diversas marcas aí Já usei Enfim Já usei algumas marcas Não vou ficar falando mal Das outras também Eu sei que no começo Principalmente quem tá começando É bem difícil Investir já Numa bermuda caro Numa camisa Melhor No que seja né Mas depois de um tempo Resolvi comprar Tecnologia carbon Aqui ó Tecnologia Mauro Ribeiro carbon Fala aqui que é pra Dez ou mais horas de pedal Então muito provavelmente Eu vou usar aí pro Pro menos longão Aqui ó Tem os detalhes Refletivos também No Quando a luz do carro Bate e reflete né Pra segurança Do ciclista E por dentro Aqui rapaziada O forro Bem macio Bem macio Mesmo É Dá pra ver que é pra Pra pedal longo Mesmo E é isso Vou Vou experimentar E já vou trazer aqui Pra vocês Não hoje Que eu tô gravando Esse vídeo à noite Mas Amanhã cedo Já tô seco Pra ir pro pedal Pra experimentar ela E já trago pra vocês Tudo isso aí Num passe de mágica Em 3 2 1 Fala rapaziada Eu falei que ia ser Um passe de mágica Tá aí ó Já fui pro rolezão A bermuda tá aqui ó Aprovadíssima O O corte dela aqui ó É É a laser Super confortável Esse tecido No estilão Carbon aí Que fala né É porque parece que O tecido é meio que Todo furadinho Assim Nesse estilo Carbon mesmo né E a espuma Super macia Super confortável É A bermuda Fica super fit Aqui no corpo Super Confortável De pedalar A parte do suor Que é Super incômodo né Ficar todo molhado De suor Ela não retém O suor Você vai suando E deu pra perceber Eu não fiz um rolê Comprido Fiz um rolê Bem curtinho Na verdade É Mas pra mim Tá super aprovada É Quem pedala Sabe né Que o Você vai pedalando A perna vai inchando Ela super se adapta Com a Conforme a perna Vai Ganhando Volume Então tá aí Super aprovada Recomendo É Pra mim O custo benefício Dela Vale muito a pena Não sei Pretendo usar ela Pra pedais mais longos né Não sei Quanto tempo Ela vai durar Quanto tempo A densidade Da espuma Vai durar Mas pra mim Tá super Super aprovada Aí Gostei muito Muito mesmo E Espero que vocês Tenham gostado Também do vídeo Mais uma vez E Então Aprovada Mauro Ribeiro Carbon 2.0 Ah Uma coisa bem importante Também O tamanho que eu peguei Foi o M Ele ficou super Bem ajustado Aqui ó Eu gosto de usar A bermuda mais ou menos Na altura Um pouco pra baixo Do umbigo A cintura dela É mais baixa Eu senti Que é a outra Bermuda da Free Force Que eu uso As minhas medidas São 1,69 De altura Com 64 Quilos E o tamanho Que ficou perfeito Pra mim Foi o M Então Quem tiver as medidas Parecidas aí Ou um pouco Pra mais Um pouco Pra menos É Já tem essa noção Beleza É isso aí Pessoal Espero que tenha gostado Se gostou Ajuda o canal Aí a crescer Curte Compartilha aí Com quem Tem dúvida Alguma coisa Sobre a bermuda Também E Eu espero Trazer mais coisas Pra vocês aí E espero que todo mundo Tenha gostado Beleza E Como eu digo sempre De bike é bem melhor Valeu Tchau 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 Tchau